Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de viagens. Hoje eu vou mostrar o trem Caissara, que vai aqui da cidade de Morretes até a cidade de Antonina. Se liga que logo depois da vinheta eu mostro essa aventura pra vocês. Vamos lá pessoal, pra você que não me conhece, meu nome é Sérgio, nós vamos pegar o trem Caissara e a gente já tá comprando a passagem aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá? Esse é o multicanal Tutors in Travels e a gente vai ver o trem Caissara. Se você estiver visitando Curitiba, capital do Paraná, não pode deixar de conhecer as cidades de Morretes e Antonina, no litoral paranaense. Morretes está distante de Curitiba, aproximadamente 67 quilômetros e de Antonina, 81 quilômetros. Entre as duas cidades históricas, a distância é de 14 quilômetros e o passeio de trem pode ser feito com a locomotiva a vapor mais antiga em funcionamento no Brasil, o trem Caissara. As viagens ocorrem todos os sábados e domingos, saindo de Antonina rumo a Morretes, às 14h30 e retornando de Morretes a Antonina, às 16h. São oferecidos por recepcionista e chefe de trem acompanhamentos a bordo. E é esse o passeio que vamos mostrar hoje. Divirta-se com essa dica. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, então vamos dar início ao nosso passeio da cidade de Morretes, em pé cidade de Antonina, utilizando aqui a maria com massa do chamado trem Caissara. Acompanha lá! É no litoral do Paraná que está a maria fumaça mais antiga do Brasil em funcionamento, do ano de 1884. Ela é uma verdadeira relíquia sobre os trilhos. Foi restaurada e conserva as características de antigamente, quando o trem era o principal meio de locomoção. Tem os vagões simples, com bancos de madeira e também um especial, o vagão administrativo. Ele era reservado para as autoridades. Já transportou, inclusive, o presidente da República, Getúlio Vargas. Com detalhes em embuia talhada e vidros bisotados, com o brasão da República, o vagão conta com cozinha, duas suítes e uma copa. Quem quiser conhecer esta relíquia de perto, agora tem uma chance. Os passeios com a maria fumaça foram retomados através de uma parceria do governo do estado com empresas privadas e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A maria fumaça vai fazer o trajeto entre duas cidades históricas que são um convite para o turismo, Antonina e Morretes. Nosso ponto de partida será a estação ferroviária de Morretes. Enquanto os turistas entregam seus bilhetes e se acomodam nos vagões, os funcionários da maria fumaça abastecem a fornalha de lenha. O calor aquece a água, que gera o vapor e é a pressão que fornece a energia necessária para carregar os vagões. Pessoal, então estamos aqui dentro do trem Caissara. Estamos aqui no primeiro vagão e vamos ver como é que vai ser essa viagem aqui da cidade. De Morretes até Antonina. Aproximadamente 14, 15 quilômetros, uma horinha de viagem. Vamos lá. Depois de tudo pronto, vem o apito característico avisando que a maria fumaça vai partir. O que é isso é de novo? O que é isso? Boa tarde, sejam bem-vindos ao passeio turístico do trem Caixada. O meu nome é Camille e eu e o chefe de trem, o seu alfimado, vamos estar acompanhando vocês hoje. A gente está partindo de Morrentes, rumo Antonina, são 14 quilômetros, demora cerca de uma hora o trajeto. A gente pede por motivos de segurança e de proteção que todo mundo mantenha as máscaras durante todo o trajeto. Se precisar usar banheiro, tem no final do vagão aqui do meu lado esquerdo. A gente vai passar também vendendo bebidas, tem água, refrigerante e cerveja, tá? Então qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, se quiserem seguir foto, podem me chamar que eu vou estar disponível, tá? Bom passeio a todos e aproveitem. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Daqui a pouquinho a gente está chegando ali e vai mostrar para vocês como é a estação ferroviária da cidade do Antonino A CIDADE NO BRASIL Música Música Pessoal, então chegamos aqui na cidade de Antonino e terminou o passeio muito legal, uma hora dentro de um vagão aqui centenário praticamente, né? Maria Fumaça ali do século XVIII, construção americana, então ele vem contando toda a história durante o caminho, e agora para encerrar o vídeo a gente vai chegar na estação, vamos mostrar a estação e a gente termina esse vídeo aí com mais essa dica de viagem para vocês, tá? Música 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 Pessoal, então terminou aqui o nosso passeio, estamos na estação ferroviária aqui da cidade de Antonino, ela foi construída em 1916, a estação ferroviária era o terminal ferroviário da linha Morretes Antonino e é um exemplo vivo aí da fase áurea do mate quando Antonino se destacava aí como quarto porto brasileiro, né? Esse prédio aqui, ele foi projetado de acordo com o estilo dos terminais ferroviários do início ali do século XX, aqui a sua técnica de edificação predominante na arquitetura eclética é a alvenaria de tijolo maciço e rebocado A madeira é o material dos divisórios secundários, pisos e fogos, portas, janelas, escadas e o conjunto de frisos confere a projeção a fachada do prédio, esse prédio aqui, ele possui bom desenho de arquitetura com detalhes e requintes como a abertura ali da plataforma de embarque, confeccionada em ferro ali pré-fabricada, tá? O imóvel foi completamente restaurado pelo IPHAN em 1919, então aqui essa é a estação ferroviária da cidade de Antonino O que é a estação ferroviária da cidade de Antonino O que é a estação ferroviária da cidade de Antonino Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, vai se inscrever no canal, dá aquele like pra gente, porque a Maria Fumaça indo embora com a melhor imagem, não deixem de apreciar nossos vídeos, e que a gente vai estar sempre dando dica de viagem legal pra vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo, tchau, tchau! 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 Tchau!